Música 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 Porque você está fazendo meu coração Para ficar com um tempo Música Música Para ficar com um tempo Para ficar com um tempo Para ficar com um tempo Música Se esvalma, é, be, se es cardião, ah, cardião, ah, cardião, ah, cardião Salamengo Ah, acudem Gahlão, ah-au-au-au-au-au, ah, caralho O lato foi muito grande, é muito grande, é muito grande, é muito grande. O lato foi muito grande, é muito grande, é muito grande. O lato foi muito grande, é muito grande, é muito grande, é muito grande. O lato foi muito grande, é muito grande, é muito grande. O lato foi 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 muito grande. O lato foi muito grande.